Ontem, inclusive, gostamos da bicicleta da diarista que foi roubada, assaltada aqui em Maringá e agredida. Nossa equipe conversou com ela ontem à tarde. Vamos ver ela contando os detalhes do que ela passou na mão dos sujeitos lá que roubaram a magrela dela. Ó, tem que pegar. A polícia precisa pegar essa cambada que rouba a bicicleta aqui em Maringá. Por quê? Porque eles vão atrás pra roubar uma bicicleta e hoje a gente sabe que tem bicicleta. Tem bicicleta com preço de carro hoje, não é? Cara, e eles vão roubar pra vender pra alguém. Então tem que pegar essa cambada, hein? Tem que pegar, hein? Coloca a reportagem no ar. A semana não começou nada bem pra dona Sely. Diarista, há 20 anos no mesmo emprego, batalhadora que todos os dias percorre algo em torno de 10 quilômetros de casa até o serviço. Ela estava nessa segunda-feira fazendo esse trajeto de bicicleta como já está acostumada há muitos anos, quando na região, já perto do centro da cidade, próximo ao atacadão, foi abordada por indivíduos que covardemente agrediram e lhe tomaram a bicicleta. Agressões que resultaram ferimentos nessa senhora, ferimentos leves. Teve aqui a blusa, como a gente está vendo, rasgada. Outra parte também que foi danificada, calça suja. Mas nada se compara ao sentimento de medo que a senhora ainda está, né? Ai, eu estou muito assustada, hein? Estou com medo. Não pelo, assim, a bicicleta. A gente trabalha e compra outra, né? Mas o medo, né, que está aqui dentro, muito assalto, né? E bem que eu nem tinha medo, né? Mas depois de uma dessas, hoje, que aconteceu isso comigo, nossa, eu estou super, super com medo, sabe? A senhora faz esse trajeto há 20 anos. Nunca tinha passado por algo igual, né? Não, nunca. Primeira vez. Eu sei que foi muito, quando eu dei de topo com aquele moço que veio, assim, correndo alto, assim, estava de blusa de moletom, é clara, assim, escura. A única coisa que eu identifico dele é isso daí, né? Que, moreno... Foi muito rápido. Foi muito rápido. Nossa, ele me jogou longe, eu caí. E tinha um supertence meu ainda na bicicleta. E eu cheguei ainda, quando ele estava, assim, montado na bicicleta, eu falei, entrega, por favor, o meu supertence aí. E ele ainda pegou, assim, tinha pão, tinha um tapoer aqui da minha patroa, né? Que eu estava trazendo de volta, que estava na minha casa. E umas roupas, né? Minha, né? E ele levou, né? Mas fazer o quê, né? Qual que é a sensação da senhora agora? Já passaram algumas horas depois do crime. O que a senhora está sentindo? Ai, sentindo muita, sabe, assim, eu penso assim, uma cidade que foi tão boa, Maringá, e hoje esses assaltos, cada... Aqui está sendo muito assaltado as mulheres, né? E acontece lá com os outros, a gente acha que não vai acontecer com a gente, né? É difícil, viu? Aí a dona Celia contando o depoimento dela. E esse depoimento, essa cobrança de mais segurança, ela sim, ela faz sentido. Nós já contamos aqui no programa que há mais ou menos um mês, arrastões estavam sendo realizados contra diaristas também, em outro ponto da cidade, na Avenida Pedro Tax, perto da Bento Munhoz da Rocha. Eram mulheres que chegavam cedo para trabalhar e eram abordadas por cinco, seis, até sete indivíduos que anunciavam assalto, tomavam delas os pertences. E nós temos também outros relatos justamente contra diaristas de crimes de assaltos que foram cometidos. situações parecidas com essas ou até piores. E a gente fica aí, com o relato, o depoimento dramático dessa senhora, que passou por momentos difíceis quando estava vindo para trabalhar nesta manhã de segunda-feira. Tá aí, ó. Aqui a gente está ouvindo uma vítima falar. Uma senhora que foi derrubada, que foi agredida, que está machucada, que teve a sua bicicleta roubada por três sujeitos, entendeu? Que ficou a pé, e aí por outro lado, eu só estou falando isso, sabe por quê? Para tentar colocar na cabeça das pessoas que estão me vendo. Por outro lado, as nossas autoridades, a Guarda Municipal, a Polícia Militar, a Polícia Civil, não pode ficar abordando essa cambada ali na região do albergue de Maringá, que é próximo do local onde o assalto aconteceu. Eu só estou tentando ver para vocês entenderem, tá? Os vagabundos chegarem, derrubarem uma mulher de idade, que está indo trabalhar para ganhar o sustento, jogar ela no chão. Põe a imagem dela para mim aqui, ó. Uma Maringaense que paga os seus impostos, que tem uma bicicleta que é o único meio de locomoção dela para ir trabalhar. Aí ela está machucada na mão, está na machucada, entendeu? Coloca a imagem dela para mim aqui, Júlio, consegue? Aí, não tem como a Guarda e a PM abordar essa cambada ali perto do albergue. Está errado ou não está, meu povo? Uma perguntinha, só uma perguntinha. Está errado ou não está errado esse negócio aqui em Maringá? Só um questionamento, estou fazendo um questionamento, que eu acho que eu posso questionar, não é? Será que eu posso questionar isso? Os vagabundos podem roubar uma mãe de família, uma trabalhadora, levar a bicicleta dela, que é o único meio de locomoção, e as forças de segurança não podem abordar essa turma aí. Então, tem que mudar alguma coisa. Eu acho que está na hora. Vamos! Põe o número do WhatsApp aqui, que eu quero perguntar para você. Eu comentei. Eu estou errado nessa colocação minha, porque eu acho que eu tenho o direito de colocar a minha opinião. Se eu estou na televisão, eu tenho o direito. Quem está falando aqui é o salsicha. O meu nome é Ricardo de Jesus Souza, que moro aqui em Maringá, já faz mais de 24 anos, que trabalho na televisão e no meio de comunicação há 30 anos. Põe o meu WhatsApp no ar aqui, Marco. Há 30 anos, e eu acho que eu posso questionar isso. Ou eu não posso questionar também? Se vocês falassem que eu estou errado, eu já peço desculpa aqui. Mas eu não consigo entender. Que os ossos maringaenses estão sendo vítimas dessa cambada que eu estou falando, que é cambada mesmo. Que fuma no meio da rua, que vende droga na nossa cara, que rouba a bicicleta de trabalhadora. E aí as nossas forças de segurança são orientadas a não abordar essas pessoas. Não incomodar esse povo. Está errado, não está, Maringá? Eu acho que está errado. E aqui o povo está falando que eu estou certo, que está errado sim. Eu gosto sempre de... Porque eu questiono aqui, eu gosto de perguntar para o povo. Porque se eu estiver errado, eu sou o primeiro a voltar aqui atrás. Mas, ó, eu comentei, eu estou errado, quero pedir desculpa. Mas os maringaenses estão sendo roubados todo dia. No centro de Maringá, uma vergonha, uma vergonha. Sábado eu fui com a minha família no centro e eu fiquei impressionado. Eu fiquei ali... A minha filha foi cortar o cabelo ali na Praça Raposo Tavares. Eu fiquei ali, só prestando atenção. A Praça Principal de Maringá, que é a Raposo Tavares, tem muitas pessoas de bem. Mas tem um povo ali, ah, moçada, que passou da hora das nossas autoridades tomarem uma providência. Passou da hora, passou da hora. Então, o que a gente continua vendo aqui é o trabalhador, é o nosso povo sendo roubado, o nosso povo sendo assaltado, perdendo bicicleta, perdendo celular, vendo o caboclo fumar craque no meio da rua, no meio da praça. E aí as nossas autoridades são orientadas a não perturbar as pessoas suspeitas. Tá errado ou não tá? Muito obrigado pela opinião de vocês. Mas eu acho que isso deveria mudar. E tá na hora de mudar. O que eu posso fazer, é isso aqui que eu tô falando da televisão. Vou ser ouvido? Pode ser que não. Mas eu tenho que fazer a minha parte. E eu vou continuar fazendo a minha parte. Até o momento que fala assim, não. Sarsis encheu tanto o saco nosso, falou tanto lá na televisão, deixa abordar esse povo aí. Deixa abordar. Vai devagarzinho. Libera pra abordar devagarzinho. Libera pra abordar, pelo menos sim. Ô filho, põe a mão pra cima. Isso. Vira de costa. Aí abre as pernas. Isso. Devagarzinho. 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 Ajuda, meu povo. Que nós... Nós estamos perdendo a linha. Já perdeu a linha com o carreteu e tudo. Tá precisando recuperar isso de volta. E nós precisamos de segurança.